São 12 expedições por ano para lugares paradisíacos do Brasil, como Fernando de Noronha, o Jalapão, Chapada dos Veadeiros. Entre os roteiros internacionais, o frio extremo da Islândia, as belezas da Tailândia, as areias do deserto do Saara, no Marrocos, e por aí vai. Kézia sempre viajou muito e sozinha. Foi assim que acumulou uma experiência incrível e há um ano decidiu compartilhar com outras pessoas. Ela se tornou uma consultora de viagens e organiza expedições em grupos que podem ter de 5 a mais de 30 pessoas. Um dia a dia entre aeroportos, sagões de hotéis e um mundão de paisagens de tirar o fôlego. Mas para tudo isso acontecer foi preciso uma verdadeira virada profissional. Antes de se dedicar exclusivamente às viagens, a Kézia passou 12 anos no Corpo de Bombeiros. Aqui em Goiânia foram inúmeras ocorrências, inúmeros resgates, salvamentos e tudo o que ela aprendeu na corporação, ela acaba usando um pouquinho também no dia a dia durante essas viagens. Já aconteceu isso, Kézia? Já aconteceu um perrengue durante uma expedição e você colocar ali em prática o que você aprendeu no Corpo de Bombeiros? Com certeza, eu acho que a queca aventureira tem muito da Kézia bombeira, né? Eu entrei para a corporação com 20 anos, então a gente aprende muita coisa e com certeza eu levo o Corpo de Bombeiros para o resto da minha vida junto comigo. Um exemplo aí, você faz muita expedição para lugares com natureza, com trilhas, né? Alguém pode acabar e torcer num tornozelo? O que é que já aconteceu com você? Já aconteceu, na verdade, de um desmaio numa trilha da Chapada dos Veadeiros e tinha uma médica junto comigo também. E na verdade, assim, foi mais a questão psicológica, ela logo retomou e ficou tudo tranquilo, mas é justamente você ter essa paz no caos, né? Que o bombeiro, o ser bombeira traz isso para a gente. Com a farda dos bombeiros, ela salvou muitas vidas, socorreu acidentados, pilotou viaturas de resgate, era uma paixão, mas que com o tempo cedeu espaço a um amor ainda maior que crescia no peito. Foi a decisão mais difícil e mais acertada da minha vida e foi quando basicamente eu percebi que eu queria lidar com os melhores dias das pessoas, porque no resgate eu convivia muitas vezes com os piores dias, então mostrar o mundo para as pessoas me mostrou o tipo de energia que eu queria conviver. A guinada na profissão começou aos poucos. Ela ficou mais de um ano conciliando os serviços na corporação com as viagens, até que no começo de 2022 tomou uma importante decisão. Hoje, é claro que eu trabalho muito mais do que eu trabalhava antes, não tem hora, né? Quem empreende, trabalha com Instagram e tem a vida mesclada, que viagem é meu lazer, viagem é meu trabalho, é muito complicado isso, assim, e até um desafio. E eu estou nômade há um ano, né? Eu entreguei meu apartamento, eu aluguei meu apartamento, deixei as minhas coisas no storage e eu estou, assim, tem um ano, a gente está em que mês? Julho, esse ano eu fui em 27 países, sendo que a maioria, assim, foi a trabalho. Então é muito desafiador, mas, assim, vale a pena. Kézia é goiana, mas já se considera uma cidadã do mundo. Ela não tem endereço fixo, alugou o apartamento em Goiânia e embarcou nessa aventura cotidiana. A meta é levar mais e mais pessoas a realizar sonhos, pôr os pés na estrada ou nos aviões e mostrar que nada é impossível quando o desejo de transformação fala mais alto. Muito feliz e muito certa de que eu tomei a melhor decisão que eu poderia ter tomado. E os projetos não param. Kéka, como é mais conhecida, acaba de lançar um livro. A agenda de expedições está cheia e um novo amor que conheceu pelos aeroportos do mundo pode ser a deixa para mais uma novidade nos roteiros dessa viajante destemida. Apaixonadíssimo! Arrumei um gringo no aeroporto, como a minha mãe sempre dizia, e aí a gente vai se encontrar, ele é holandês. E assim, viajante a gente, o nosso coração é livre, só que isso não quer dizer que liberdade não tenha amor, né? Tem muito amor e muita intensidade. Então assim, eu joguei para o universo. Estou vivendo um dia de cada vez. Tchau! Tchau, tchau! Tchau! Legenda por Sônia Ruberti